Olá pessoal, saudações musicais, bem-vindo ao canal No Tempo da Música, hoje para mais um personagem da série Quem é Quem no Tempo da Música. Se você se interessa pela história da música e acompanha nossos canais, já percebeu a importância da ópera entre os séculos XVI e XIX. Este meio cultural era tão popular nas cortes europeias que servia como ligação entre os principais centros comerciais e de poder, propagando principalmente o estilo italiano de produção musical. É interessante começar esse artigo revendo a playlist Ópera, aqui mesmo no canal No No Tempo da Música, para se familiarizar com termos estudados aqui. A ópera séria italiana seguia um modo de produção praticamente igual. Orquestra cada vez maior, recetativos monótonos e desinteressantes, superproduções de palco, temas históricos ou mitológicos, sendo comum haver mais de uma obra com o mesmo tema, áreas repetitivas enormes com cantores conhecidos, muitas vezes castrates, que demonstravam sua capacidade musical em excessos melismáticos sem grande contribuição ao contexto da obra. Na França do século XVII, Nulli conseguiu se tornar uma exceção ao padrão italiano, trazendo ao que o período barroco permitia leveza à obra com temas mais próximos à vida cotidiana da plateia, inclusive com apresentações realmente abertas ao público, tornando-se um grande influenciador entre os compositores europeus que se dispunham a criar um estilo novo de ópera. Um deles ficou conhecido como o reformador da ópera, ainda que tenha vivido em uma época e contexto histórico e social totalmente diferente. Para uma melhor fixação desta matéria, a leitura dos temas aqui indicados estão disponíveis no blog do Gesiel, onde você encontrará matérias simples ou acadêmicas sobre o impressionante mundo da música. Visite e assine também o nosso canal Harmonia Necessária, com vídeos leves e bem instrutivos sobre harmonia e estruturação musical. Nascido em julho de 1714, na Baviera, filho de guarda florestal, Christoph Willibald Gluck, logo cedo, aproximadamente aos 14 anos de idade, pois não se tem a data certa, partiu para a cidade de Praga, onde, com dificuldades, se sustentou com apresentações musicais, inclusive em igrejas. Em 1731, ingressou na universidade local para o curso de filosofia e matemática. Porém, em 1735, apresentando-se em Viena, encantou com sua música um príncipe milanês que o levou para trabalhar na corte da família Melzi, onde, além de se apresentar na capela da família, também adquiriu conhecimento musical ao estudar composição, ao estilo italiano, com o organista Giovanni Battista Sammartini. Embora tenha trabalhado todo tipo de composição, o interesse deste vídeo é pelas suas óperas, pois em 1741, já com uma boa escrita e aperfeiçoado na orquestração, estreou, no Teatro do Cal de Milão, sua primeira ópera, Arta Cerce, ao consagrado estilo de ópera séria italiana. Devido ao sucesso desta, compôs mais seis óperas nos anos seguintes para, além de Milão, as cidades de Crema, Turim e Veneza. Em 1745, viaja a Londres e, embora a intenção de quem o contratou fosse apresentar um estilo diferente de composição que pudesse se opor à hegemonia de George Friedrich Handel, que dominava o cenário musical na sociedade londrina, os dois acabaram se aproximando ao ponto de, no ano de 1746, apresentarem suas peças musicais em uma mesma noite e lugar. Gluck demonstrava total admiração por Handel, não havendo reciprocidade comprovada. Compartilhando o pensamento que a ópera poderia ser apresentada em qualquer local com pequenas adaptações, Gluck viajou por diversas cidades europeias, nunca deixando de compor novas obras. Integrou, entre os anos de 1747 e 1750, um grupo itinerante de artistas que fizeram suas apresentações em cidades como Copenhagen, Dresden, Praga e Viena, onde, em 1750, casou-se com Marianne Bergin, 18 anos mais nova que ele e herdeira de um rico comerciante, o que lhe trouxe certa comodidade financeira, além de proporcionar maior liberdade para trabalhar suas peças, uma vez que não precisava mais agradar seus empregadores, mas apenas o público. Em Lua de Mel, na cidade de Nápoles, apresentou La Clemenza de Tito ao rei Carlos VII, retornando a Viena em 1752, onde fixou residência. Conseguindo um lugar para projetar-se na corte local em concorridas apresentações semanais, aumentou a sua fama ao ponto de, em 1756, apresentando-se em Roma, recebeu o título de nobreza por parte do Papa Bento XIV, tornando-se cavaleiro da Ordem da Espora de Ouro e passando a assinar Fongluck. Em 1761, inicia uma parceria com o libretista Ranieri de Causabidi, que partilhava de suas ideias de simplificar a ópera. Mas o primeiro trabalho em conjunto foi o balé Don Juan, sendo recebido pelo público com grande entusiasmo, o que os impulsionou a prosseguir a parceria, concebendo, em 1762, aquela que entrou para a história da música como a primeira ópera reformada, Porfeu e Euridzi. Neste tema, já encenado em teatros musicais anteriormente, Gluck e Causabidi colocaram em prática suas ideias de trazer a nobreza da simplicidade à ópera, tornando-a mais sóbria e leve. Por exemplo, há apenas três personagens, Euridzi, já morta, Orfeu e o Deus do Amor. Trabalhou em igualdade de importância o enredo falado e cantado, eliminando áreas enormes sem deixar espaço para que os cantores fizessem improvisações desnecessárias ao conteúdo da peça. Estas áreas menores ficaram conhecidas como Arioso. E colocou o coro como parte fundamental no completo da obra, algo que se tornou uma constante a partir de então. Ainda em Viena, em 1767, estreia Alceste, que é considerado por alguns a sua maior obra operística. Juntamente com a abertura sinfônica suntuosa, trabalha de forma perfeita o drama com poucos personagens, assim como em Orfeu e Euridzi. Mas, nesta obra, se despede de Causabide, que retorna à Itália. Com o sucesso destas peças, recebeu encomendas para sete composições a serem apresentadas na Ópera de Paris. E, em 1773, resolve mudar-se para a capital francesa, onde, em 1774, após seis meses de ensaio, para convencimento próprio de que os músicos franceses tinham internalizado suas intenções musicais, rege a estreia de Ifigenia Olide. Seguindo a prática reformista, e causando certa polêmica pela simplicidade caracterizada na produção, uma vez que os franceses estavam acostumados à pompa e grandeza nas peças musicais, Gluck inseriu, nesta ópera, monólogos não musicados entre os personagens, algo inédito às óperas de então. Voltou a trabalhar nesta peça, dois anos depois, aumentando em 30 minutos a sua duração. E, devido à excelente recepção do público, nos 50 anos seguintes, Ifigenia Olide foi reproduzida cerca de 400 vezes. Neste mesmo ano, apresentou uma versão francesa para Orpheuio Hidzi, com algumas modificações, tendo uma excelente receptividade do público parisiense. Porém, seu estilo inovador de composição, em contraste ao estilo italiano, marcando mais fortemente a linha vocal em modo mais declamado, dando maior intensidade à orquestra, diminuindo o tamanho das sessões, cenas e atos, sem interrompê-las, pelo contrário, as interligando, sacrificando os excessos do cenário apenas o necessário para o entendimento do drama, além do que já dissemos sobre as áreas e o coro, não agradou em unanimidade, surgindo em Paris, um grupo em forte oposição à obra de Gluck, liderados por Niccolò Pitini, que, através de publicações impressas, como panfletos, jornais e revistas, criticava cada composição reformada. Gluck não se movia a debatê-los pelos mesmos meios, porém, a cada obra composta, iniciava com prefácio levemente em resposta às últimas publicações pitinistas. Entre idas e vindas, Paris-Viena, e sucessos e fracassos no campo da música, uma enorme tristeza se abate sobre Gluck, a morte de sua sobrinha e sua única filha, a qual havia adotado. Por este motivo, muda-se para Viena em 1776, retornando a Paris no ano seguinte, onde apresenta Armide, novo sucesso e novo e caloroso debate entre os partidos musicais, debates que, aliás, irão permanecer por cerca de 40 anos. Armide atravessou o tempo gerando elogios por parte de Héctor Berlioz e Richard Wagner. Este último voltou a trabalhar o tema, trazendo novamente consigo o debate entre os estilos. Em 1779, apresenta o maior sucesso de suas óperas reformadas, Ifigen em Taurid. Embora a versão original seja mais aclamada, esta ópera recebeu, do próprio autor, uma versão alemã com pequenas modificações, além de ter uma tradução muito bem recebida em idioma italiano. Neste mesmo ano, um acidente vascular cerebral o forçou a retornar à Viena, onde vai viver até 15 de novembro de 1787, quando um terceiro e fatal derrame o levará para sempre. Neste breve período, 1779 a 1787, enquanto se recuperava dos problemas de saúde, continuou a exercer seu dom musical, com composições e aulas a músicos renomados, tal qual Antônio Salieri, além de dar apoio ao jovem gênio musical Wolfgang Amadeus Moussa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém.